Fala, pessoal! Marcos de novo, mais uma dica de podcast. Vocês vão digitar aqui o seguinte, Luke's English Podcasts. É um professor britânico que dá aula em escolas de inglês. Tem esse podcast há muitos anos e eu acompanho ele, é tipo top 3 para mim. Quando vocês verem esse apóstrofe, o S, quer dizer que é um possessivo. Por exemplo, aqui está dizendo o seguinte, que é o podcast de inglês do Luke. Se eu quero falar que é a caneta do Luke, Luke's pen, em vez de escrever assim, The pen of Luke, tá? É Luke, esse é o nome dele. A apóstrofe S pertence a ele, pen, então a caneta do Luke. Luke's car, o carro do Luke. Luke's house, a casa do Luke, e assim vai. Então, eu quero falar do podcast de inglês do Luke. Vocês vão aqui, vêm para cá, esse primeiro aqui. Quando vocês entrarem, vocês podem ver que ele recebeu o prêmio, vocês podem clicar aqui. Ele tem patrocínios, né? Pessoas que ou patrocinam, vocês podem entrar em contato, saber mais sobre a história dele. Ele também faz stand-up de comédia, né? Aqui tem as transcrições dos episódios, tem o download do aplicativo que é grátis. Aqui tem todos os episódios e tem até alguns deles separados por categorias, enfim. E aqui está escrito o seguinte, aprenda inglês britânico com Luke Thompson. O pai dele já trabalhou como repórter na BBC Londres, então é um cara que tem, assim, um background bem bacana. Ele é um cara engraçado também. Eu vou clicar aqui e vou escolher all episodes archive. Então, arquivo com todos os episódios. 526 é o que ele tem até agora. E aí, eu comecei a ouvir lá dos primeiros, tá? Então, eu recomendo que vocês façam isso. Então, aqui tem a introdução, tem aqui falando sobre a Páscoa, tem o que ele fala sobre os Beatles, né? Fala sobre música em geral, sobre o ator Joaquim Phoenix. Então, é meio randômico, meio aleatório, mas ele conta uma história e depois ele pega o inglês que ele usou naquela história, ele explica as expressões, explica a gramática, explica várias coisas. Tem uma melhora que ele fez aqui, que é esse TA. E aqui tem uma tabela que eu nem tinha visto ainda, que quer dizer transcript available, ou seja, a transcrição está disponível. O texto, o áudio que ele está falando, está em texto também. Eu quero ver esse aqui de vampiros. Eu já ouvi, mas eu vou colocar aqui para dar um play para que vocês possam ver. Então, aqui, episódio 6 vampiros. A transcrição está aqui embaixo. A partir daqui, transcript. E aí, tudo o que ele está falando, tudo o que ele está falando em áudio, está aqui também em texto, para vocês irem conferindo. Tipo, será que eu estou entendendo o que ele está falando? Talvez vocês não entendam. Acontece. Aí, vocês têm que ir para um podcast, assim, que a pessoa fala mais devagar, que é mais fácil de entender. E eu vou trazer dicas desse tipo de podcast depois. Olha só, nessa janela eu vou dar o play, e na outra janela que eu tenho aberta aqui, eu vou deixar a transcrição, está certo? Porque senão não vai dar certo. Porque o áudio fica lá em cima, o texto fica lá embaixo, eu não vou conseguir ficar rolando toda hora. Então, vamos lá. Play. You are listening to Luke's English Podcast. You are listening to the Luke's English Podcast. Vamos ver se tem aqui. Transcript. You are listening to Luke's English Podcast. Ou seja, aquilo que eu ouvi, aquilo que ele está falando. For more information, visit teacherlook.wordpress.co Mas ele vai falar diferente aqui. Teacherlook.podomatic.com Ele falou podomatic, que é uma plataforma de hospedar podcasts. Então, olha só, ele falou que você está ouvindo o podcast de inglês do Luke. Para mais informações, visite o endereço que ele está dizendo. Então, para o nível de inglês que eu tenho, aquilo que eu ouço é aquilo que ele está falando. Então, para mim está ok. Eu consigo acompanhar, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos dar um play de novo aqui. Ele falou Hello to everyone out there to the podcast land. Então, hello to everyone out there. Não é to Ina. Hello to everyone out there in the podcast land. O que ele quer dizer é o seguinte. Olá para todo mundo lá, que está lá, né? Na terra do podcast. Na terra do podcast. Podcast land. É uma piadinha, né? Thanks very much for downloading the podcast. Thanks very much for downloading the podcast. Então, thanks very much for downloading the podcast. Ele está dizendo o seguinte. Muito obrigado por baixar o podcast. It's a Saturday lunchtime. It's a Saturday lunchtime. Perceba que ele não falou It's a Saturday lunchtime. Porque ele é britânico, né? Então, o A é aberto, né? É A, que nem americano. It's a Saturday lunchtime. Ele está dizendo o seguinte. Que isso, né? Que agora é um... É uma hora de almoço, né? Estão no horário de almoço e é um sábado. Right now é tipo agora, nesse momento. And it's a beautiful day. And it's a beautiful day. Perceba que ele não fala beautiful, que nem americano. It's a beautiful day. Ele fala It's a beautiful day. It's a beautiful day. Então, está aqui. Right now, agora que eu falei It's a beautiful day outside. Está dizendo que está um dia bonito lá fora. E assim continua, tá? Então, se vocês querem estudar inglês, eu recomendo que vocês procurem podcasts que têm transcrição. Porque você dá um play, escuta uma frase, dá um pause. Aí você tenta ver se você entendeu. Fala um... Eu acho que é isso. Aí você fala ali em voz alta para si mesmo. Vai lá e confere a transcrição. Eu faço isso com esse podcast do Luke. Me ajuda muito com vocabulário, com sotaque, com fluência, com maneirismo, com... Deixa eu ver o que é mais aqui. Com entonação. Me ajuda com várias coisas. É um podcast que eu gosto muito. Ele traz uma puta história legal. Nessa aqui ele fala sobre vampiros, da onde surgiu a lenda, com o de Drácula. Fala sobre filmes, sobre livros. É muito legal. É comprido. Meus vídeos são curtos. Então, não tem como eu ficar aqui falando tudo isso, tá? Mas recomendo que vocês sigam aí o podcast do Luke. Aqui no final ele fala aqui também. Traz um trecho de um filme. Enfim. Um documentário sobre vampiros. É bem legal, tá certo? Então, essa é a dica de hoje. O podcast do Luke. Que é esse cara aqui. Gente boa. Nunca vi, mas sempre gostei. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da dica. Um abraço e até a próxima. Falou!